Melhor não dizer nada A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente ficar longe um do outro Vai me dar tanta saudade Quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui confia Não caminhe contra o vento Para não correr brilho Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por ali Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Se a gente ficar longe um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui confia Não caminhe contra o vento Para não correr brilho Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Durarei Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Eu e você Eu e você Durarei Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Fé, 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 fé!